Música Prefeito, como que estão as relações com o seu secretariado? Já está definido? Primeiro eu quero parabenizar a RD News, o Romilce e toda a equipe sempre modernizando, né? Agora com a televisão também, parabéns. Está tudo tranquilo, né? Nós estamos fazendo um trabalho com os partidos PP, PMDB, PR, PSDB, por um pacto para Cuiabá, todos por Cuiabá. Então isso está muito bom, está caminhando bem, penso que a semana que vem nós encerramos essa fase e vamos trabalhar um pouquinho mais por Cuiabá. O senhor vai atender a solicitação do seu partido? O PTB vai ter mais espaço? O PTB sempre terá mais espaço, é o meu partido, né? Hoje nós somos o governo, o PTB, o prefeito da capital é do PTB. Então sempre avançando, vamos sempre discutir o avanço do PTB. Mas isso está no contexto geral, sem problema nenhum. Eu conversei com o PR municipal, os outros partidos eu conversei com a executiva regional. Ainda não tive a oportunidade de falar com o PR da executiva regional. Então vou aguardar, a decisão é soberana do partido, né? Eu pedi para que o partido PR me ajude a administrar Cuiabá. Agora eles podem me ajudar sem ter a participação. Aí é uma decisão do PR e eu estou de portas abertas para trabalhar com todos os partidos para o melhor desempenho em Cuiabá. Obrigada, prefeito. Laura Nabuco para o RDTV. Obrigada, prefeito.